Você é o grande amor De toda a minha vida Mas não me preparou Pra nossa despedida E eu não posso impedir O meu pranto de cair Adeus, meu grande amor Me perdoe se eu fiquei assim Tão desesperado Mas não posso aceitar O meu fim Num beijo de adeus Não separe o teu corpo Do meu Não mate o passado Esse amor Que o destino escreveu É coisa de Deus As estrelas nos céus Os mistérios do mar São coisas que o homem não pode tocar Meu amor, por você é possível matar Um dia a gente vai se encontrar Me perdoe se eu fiquei assim Tão desesperado Mas não posso aceitar O meu fim O meu fim Num beijo de adeus Não separe o teu corpo O meu fim Não mate o passado Não mate o passado Um dia a gente vai se encontrar Um dia a gente vai se encontrar As estrelas nos céus Os mistérios do mar São coisas que o homem não pode tocar Meu amor, por você é impossível matar Um dia a gente vai se encontrar As estrelas do céu, os mistérios do mar São coisas que o homem não pode tocar Meu amor por você é impossível matar Um dia a gente vai se encontrar Adoro o seu jeito de fazer amor Me pega de surpresa, me chama e logo vou Devora minha boca, numa vontade louca Assane os seus cabelos Calamos nossa voz, mais uma vez a sós Diante do espelho Falar pra quê, dois amantes acesos ardentes Realizamos fantasias que dois corpos sentem E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua Falar pra quê, dois amantes acesos ardentes Realizamos fantasias que dois corpos sentem E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua E o barulho da rua Olha, tem tempo que não ouço você dizer Que ainda me ama e que ainda faço falta Ligo a você pra falar do meu amor Pra falar do meu carinho Quando te ouço minha saudade aumenta Quando não quer, dois não brigam Mas você já está demais com suas intrigas Quando não quer, dois não brigam Mas você já está demais com suas intrigas Olha, tem tempo que eu estou lhe procurando Todos os dias quando o sol me aparece Ligo a você pra falar do meu amor Pra falar do meu carinho Quando te ouço minha saudade aumenta Quando não quer, dois não brigam Mas você já está demais com suas intrigas Quando não quer, dois não brigam Mas você já está demais com suas intrigas Quando não quer, dois não brigam Mas você já está demais com suas intrigas Quando não quer, dois não brigam Quando não quer, dois não brigam Mas você já está demais com suas intrigas Quando não quer, dois não brigam Mas você já está demais com suas intrigas Mas você já está demais com suas intrigas Ela está chegando Meu coração pulsando Ela já chegou E ele acelerando Meu coração não bate Ele dispara A emoção me invade Que felicidade Meu coração não bate Ele dispara A emoção me invade Que felicidade Ela me abraça Ele descontrola Ela me aperta E ele dá um troço Meu coração não bate Ele dispara A emoção me invade Que felicidade Meu coração não bate Ele dispara A emoção me invade Que felicidade Que felicidade Que felicidade Que felicidade Que felicidade Agora eu quero convidar O meu amigo Robson Santos A abertura de Lava Chata Obrigado Cristiano Neves Vamos nós com momentos de paixão Mais tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história De abraçar De levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Ou sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Tá doendo Ou sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso Desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso Preciso Desse amor Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso Desse amor Grupo momentos Toca com a gente Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios Com poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu Me espera Eu finjo Que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Em você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso Não posso pertencer a você Meu amor Ai Eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinho Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios Tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu Me espera Eu finjo Que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Você Eu me ver Que tanto já sofreram Eu me feriu Eu te amo Me pertenço ao vento